A Família Monkey De onde o Oda tirou a inspiração desse nome pra que colocasse nessa família que é uma das mais importantes de One Piece? Bom, pode não ser a mais importante de todas, pois no cenário desse mundo existem os dragões celestiais, mas pra nós leitores, com certeza é. Luffy, Garp e Dragon desempenharam papéis extremamente importantes e são os três grandes nomes que, com certeza, irão protagonizar a grande guerra final da obra. E esse vídeo é sobre isso. Vamos discutir a origem dessa família e seus próximos movimentos até o final desse mangá. Bom, mas antes você tá no canal Supernovas, o canal favorito do Ishiro Oda. Eu sou o Leo e tô aqui com o meu parceiro Isaac. Fala galera! E sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que nós sabemos sobre a Família Monkey, na verdade, é muito pouco. Principalmente porque os membros dela simplesmente não falam absolutamente nada para nós. Garp, por exemplo, não contou nem que Sabo estava vivo para Luffy, em Water 7. E com certeza ele sabia, pois Sabo já deveria ter um nome grande dentro da organização. E como nós vimos naquele possível foreshadow em Logtown, que aparentemente é ele que acompanhava Dragon, então ele já devia ser braço direito naquela época. E o próprio Dragon é outro que não fala absolutamente nada. Nem pra dizer oi pro seu filho. E Luffy, bom, ele puxou o seu avô e puxou o seu pai. Então os membros dessa família são realmente assim. É um traço, é uma parte das características deles, que eles são bem na deles e que seguem sua própria aventura, criando suas próprias histórias. Porém, apesar deles não nos darem informação, o próprio nome deles já é o bastante pra gente elaborar uma teoria que queremos mostrar pra vocês. Como o próprio Sengoku disse, Garp e sua família dão trabalho de novo. E isso vai além desses três membros principais que hoje estão vivos. Até porque, quem era o pai do Garp? Quem era o avô? Quem era o bisavô? Quando o Sengoku diz que os Monkeys dão trabalho, com certeza ele está citando os Monkeys atuais, que é o que ele conhece. Mas e se essa família já causava problemas desde o século perdido? Sabemos que existem determinados reinos que perderam a guerra que aconteceu no século em branco. Porém, o sonho de derrubar aqueles que o derrotaram no passado continua de pé, com os reinos que compartilham a bandeira do sol. E dentre eles, Skypie com certeza é um dos lugares que passaram por essa guerra e tiveram muitas baixas e perdas, assim como o Wano. E ambas as terras detinham muito ouro, como nós vimos no mangá. E o ouro, vocês sabem muito bem onde foi parar. Quem sabe o ouro que estava nessa ilha talvez esteja na ilha final, em Laftal, quem sabe? E lembrando que Nika, aparentemente, é um Shandia devido a sua lança e a sua forma de se vestir, a sua vestimenta tribal. Tendo isso em vista, a família Monkey pode ter tido sua origem nessa terra. Mas nós vamos completar isso mais pra frente. O ponto é, o governo pode ter tido como principal foco na guerra do passado acabar com o reinado da família Monkey. Talvez esses membros teimosos da linhagem fossem, entre aspas, os maiores inimigos dos deuses. Pelo seguinte fato. Os Terubits são descendentes diretos dos 19 e dos 20 reinos, que estabeleceram o que é agora conhecido como governo mundial. E os que perderam essa guerra se isolaram, que são, por exemplo, a família Nefertari, os Kozuki, os Minks, dentre outros. Eles conseguiram manter seus reinos, a lina deles esperando a volta de Joy Boy. Mas os Monkey foram praticamente esquecidos. O que mantém de pé é a teimosia de alguns de sua linhagem, que ainda compartilham essa teimosia de tempos em tempos. E é aqui onde o Oda pode ter tirado a inspiração para o nome dessa família. Para os fãs de Akira Toriyama e de sua criação mais famosa, Dragon Ball, o nome Sam Wukong, o Rei Macaco, pode não ser tão estranho. E porque pra nós, fãs de One Piece, isso também não seria nada estranho. Oda é um grande admirador de Dragon Ball e Luffy com certeza é um dos personagens inspirados em Goku. Seja o som no nome dele advindo do Sam Wukong, a sua nuvem voadora e até o bastão que se estica, que são traços do Sam Wukong e claro, o poder do Goku de se transformar em um grande macaco. E o Oda também pode ter pego emprestado o nome macaco dessa lenda e posto como o nome da família do personagem Luffy. A história desse personagem pode servir de inspiração pro Oda a respeito da história deles, e a gente vai mostrar aqui um pouco pra vocês. Sam Wukong nasceu de uma mítica pedra formada pelas forças do caos, e até aqui tudo bem. A única coisa relacionada à pedra na família Monkey é que o título de grande herói da marinha dado pro Garp foi após a derrota dos Rocks. E continuando sobre o Wukong, ele nasceu no reino de macacos em uma ilha remota. Uma ilha remota, onde viviam macacos, pode remeter a uma ilha que os Monkeys governavam, assim como os Nefertari, mas que acabou sendo apagada pelo governo, e quem sabe até por um Buster Cow. Após conquistar o respeito dos outros macacos, o Sam Wukong se tornou o rei deles, mas percebeu que mesmo sendo rei, ainda era mortal. Determinado a encontrar a imortalidade, ele viajou em uma balsa que o levou à terra dos humanos, onde encontrou e se tornou discípulo de um sacerdote taoísta. No início, esse tal sacerdote estava relutante em treiná-lo, mas a sua determinação o impressionou a ponto de se tornar um dos seus discípulos favoritos. Com isso, o Sam Wukong aprendeu diversas técnicas marciais e mágicas, tais como a técnica de voar sentado em nuvens, a capacidade de saltar quilômetros de distância, e de se transformar em diversos tipos de animais e objetos. No entanto, seu poder de transformação não era perfeito, já que sempre que tomava uma forma humana, ainda possuía a cauda de macaco. Mas por ser muito arteiro e exibido, o macaco acabou sendo expulso pelo sacerdote. Oda não iria seguir obviamente fazendo exatamente igual, porque senão seria literalmente uma cópia, mas só nisso que lemos já mostra muitas inspirações. Sam Wukong decide então voltar pra sua ilha, e acaba tendo que enfrentar diversos monstros que a tinham tomado. E pra derrotá-los, ele teve que ir buscar uma arma mágica, e assim encontrou um bastão capaz de crescer tão alto quanto o céu, ou encolher ao tamanho de uma agulha. E esses monstros podem ser um paralelo aos membros que viriam a ser o governo mundial, e essa tal arma que o Sam Wukong foi buscar, poderia se relacionar na obra com alguma arma ancestral do passado, e o Oda poderia muito bem adaptar essa parte pra história do mangá. Mesmo sabendo que o bastão se esticar remete muito à fruta do Luffy que é a Gomu Gomu, pois ele é capaz de esticar todo o corpo dele. Após finalmente derrotar os monstros, e acreditando estar tão poderoso quanto um deus, queria que o Imperador de Jade, o Senhor dos Céus, do Homem e do Inferno, o reconhecesse como tal. O Imperador atender a seu pedido colocando no posto de Pimauen, só que mais tarde o macaco descobre que estava servindo apenas como um lacaio, e que outros deuses zombavam dele por isso. E furioso, ele roubou e comeu os pêssegos da imortalidade e fugiu pra sua ilha. E esse Imperador traz paralelos muito interessantes com o Insamar, e por diversos motivos e dicas que o Oda já colocou na obra. E a primeira coisa seria o fato do In ser praticamente um deus, entre aspas, no mundo de One Piece, e governar tudo por trás das cortinas. A segunda coisa são as diversas teorias e algumas dicas no mangá de que o Insamar pode controlar os céus ou ser a própria Uranus. E também pelo fato de ele já estar acima das nuvens comandando todo mundo, como eu disse anteriormente. E por último, o Senhor do Inferno. E isso é muito interessante porque naquele vídeo de teoria que já falamos aqui no canal, sobre a relação entre anjos e demônios da história de One Piece, O In e os dragões celestiais se colocam como deuses de esse mundo, e colocam seus inimigos, os de Dei, como demônios. E esse papel poderia ter sido invertido. Então o In pode categorizar cada um dos senhorios do Imperador Jade, o Senhor dos Céus, do Homem, já que ele governa o mundo, e do Inferno, também governando o mundo, só que alternando os papéis dos seus antigos inimigos do passado. E voltando para os textos finais da história de São Okong, o Rei Macaco teve que enfrentar as tropas celestes enviadas pelo Imperador Jade, e acabou sendo capturado. Após isso, inúmeros foram as tentativas de executá-lo, mas ele era muito poderoso, até que o Senhor Buda veio e conseguiu aprisioná-lo por 500 anos na Montanha dos Cinco Elementos. Então a Deusa da Misericórdia Guanin saiu em busca de discípulos que poderiam a proteger em uma peregrinação para obter os Sutras Budistas. E aí o Rei Macaco se ofereceu para servir o peregrino de nome Xuanzang, um monge da dinastia Tang, em troca da sua liberdade. Sobre a supervisão de Xuanzang, o Rei Macaco pôde fazer uma viagem para o Ocidente, e durante a peregrinação, ele protegeu o monge de diversos monstros e de outras criaturas malignas, que queriam comer um pedaço da carne de Xuanzang a fim de ganhar a vida eterna. E bom, após Leo ter leído o texto para vocês, já devem ter notado o porquê a história de Sun Wukong pode ter nos mostrado o que aconteceu com a família Monkey no século perdido, na qual Oda pode tomar como base para um futuro flashback que possamos ver na obra. E o tempo passou, e aparentemente os detentores do nome Monkey foram acabando, até que, já escutaram o ditado que é bom ter seus amigos por perto, mas seus inimigos mais ainda? Então, o último da liagem acabou entrando para a marinha, a família que um dia causou problemas para o governo mundial, hoje é uma das suas grandes armas. O maior herói da marinha aparece causando um distúrbio na árvore genealógica da família, causando aquilo que nunca seria esperado, um Monkey se aliando ao lado escuro da história. E agora vamos falar sobre Garp. A ilha onde viviam os Monkeys, e que acabou sendo apagada pelo atual governo, deve ter ligação com Skypiea. Será até que o outro lado do olho da caveira que está faltando é relacionada à ilha que os Monkeys viviam, que acabou sendo apagada? É uma possibilidade muito boa. O que comprova essa relação é que Garp deve ter ido até Skypiea por conhecer suas origens, quem sabe ele até nasceu por lá. Por isso ele usa o mesmo estilo de capuz, em forma de cachorro, que o ancião da Ilha do Céu usa, que é um acessório visual que apenas esse povo usa. E isso também justificaria a possível separação de Garp com seu filho, pois Dragon, após descobrir sobre alguns fatos a respeito do século em branco e ver toda a injustiça feita pelo governo, acabou repudiando os atos de seu pai, e acabou o abandonando. Querendo criar sim sua própria jornada, coisa que deve ter acontecido depois da morte de Roger, pois nessa época ele não usava tatuagem em seu rosto, e sim tempos depois. Que por sua vez também é uma tatuagem tribal, vinda provavelmente da cultura da Ilha do Céu, onde sua origem deve ser diretamente ligada. E essa relação com a cultura do povo do céu é muito gritante até nas personalidades do avô, pai e filho. O Garp é o mais experiente, é o mais velho, é o avô. E isso com certeza se encaixa com aquela forma como ele foi apresentado, com aquele chapéu de cachorro, que é utilizado pelo ancião da tribo Shandian. O Dragon é a figura do guerreiro, já que os guerreiros Shandians, principalmente o Calgara e o Hyper, usavam aquela tatuagem no olho esquerdo. E eles eram guerreiros implacáveis, com honra, e que faziam de tudo para proteger a sua ilha e o seu povo. E o Luffy é claro, é o mais interessante deles, o mais novo, o mais imprudente, mas é o mesmo que carrega a determinação e o espírito mais livre de todos os mares. Mas afinal, o que o Luffy representaria? Se já fomos apresentados aos anciões, aos guerreiros, o que é que falta para o Oda apresentar para a gente? Justamente, o espírito da vontade do Nika, que também foi introduzido em Skypiea, num pequeno trecho onde é falado sobre o Deus do Sol. E claro, todas as relações gritantes entre o Luffy e o Nika, que é apresentado no arco pelaquela dança, a dança dos tambores. O fato do Luffy ser sempre relacionado ao sol e o amanhecer, até no seu navio, que é o Sunny Go. E por último, um detalhe que poucas pessoas percebem no mangá e no anime, que também foi bem representado em várias cenas, é que no sino dourado de Skypiea, tem simplesmente um macaco com asas. E obviamente a figura do Nika e de Skypiea liga totalmente ao século perdido, até porque é a civilização mais antiga e mais próxima do século perdido que já tivemos até hoje. E que com certeza tem ligações fortes com o ano, já que Xandora é uma cidade toda banhada em ouro e cheia de escritas de poneglyphes. E o ouro e os poneglyphes são de origem de o ano. E essa relação é muito interessante porque além de Skypiea, o ano também é totalmente ligado ao século perdido. O que faria total sentido que o Nika e a origem da família Monk fossem exatamente essa e ligados a todos os acontecimentos do século perdido, tornando ainda mais forte todas as relações que trouxemos aqui sobre a história do Sun Wukong, a família Monk e ao próprio Luffy. E é com isso que a gente finaliza esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise que a gente resolveu fazer aqui da história do Sun Wukong relacionando a família Monk, a da possível história da família Monk e ser relacionada a essa lenda do Rei Macaco. Se você gostou, se você chegou agora, se inscreve, deixa curtida pra gente saber que vocês gostaram dessa teoria. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba canal supernovas. E é claro, no Discord, onde a gente bate muito papo sobre o próprio canal, sobre assuntos da vida, sobre outros animes e muito mais. E é isso, galera. Valeu! Valeu!